Te vejo nos momentos de dor Te vejo na noite, quando na vida o sol se impõe Tu és a luz, te vejo num sorriso e no amor Te vejo em meus planos, vejo tuas mãos guiando-me Sempre és fiel Sinto o teu abraço, teu carinho Tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração Sinto tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras e tua voz Tu és fiel Te vejo no deserto, na aflição Te vejo no vale Vejo tuas mãos cobrindo o sol Guardando-me Te vejo em cada passo que dou Te vejo em meus planos Vejo tuas mãos guiando-me Sempre és fiel Sempre és fiel Tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração Sinto tuas mãos Sinto tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras e tuas mãos Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Jesus, aleluia